Tem mais um aí? Tem mais um aqui. Edu, trabalhei contigo na TV Gazeta. Lembro que você era campeão de cartas da emissora. Como foi ser Rodrigo Hilbert Capixaba? Pedi pra não falar o nome, porque senão você ia sacanear muito. Como é que é o final da pergunta? Como você se sente sendo o Rodrigo Hilbert Capixaba? Rodrigo Hilbert, cara. Cozinheiro, cara apresentador, cara faz tudo. Homem perfeito. A minha mulher fala isso pra mim. Ela fala que você é um homem perfeito? Perfeito. Ela tem problema. Ultimamente, nos últimos meses, na minha casa, eu me auto-apelidei de Estrela Cadente. Porque toda vez que a minha mulher me vê, ela faz um pedido, cara. Vai limpar, vai puxar, vai lavar, vai varrer. É um negócio muito doido. Eu não me dei esse apelido, mas é verdade. Lá em casa eu virei a Estrela Cadente. Minha mulher me vê após um pedido. Pega a roupa suja, lava não sei o que, estica não sei o que. Olha, eu realmente tive grandes... Tudo que eu fiz na minha vida, e foram várias coisas, as pessoas chamam assim, você é multimídia. Não. Eu tenho multidívidas. Então você fala assim, você quer fazer o quê? O que você está precisando? Eu faço. Eu nunca disse não faço. Nunca disse não faço. Para nada. E coisas complicadíssimas na minha vida. Em que eu fui fazer o melhor possível. Lá na Gazeta, por exemplo, que eu passei a minha vida, boa parte da minha vida ali dentro, eu entrei lá como auxiliar de sonoplastia e me afastei de lá como âncora do telejornal. Fui de tudo um pouco lá dentro, promoção, eventos, rádio, jornal. Mas você acha que você saiu do telejornal porque você perdeu o cabelo? Eu me lembro muito claramente quando a TV Globo me chamou para ir para o Fantástico. que duas pessoas vieram em uma sala e eu estava dentro dessa sala com o Hábito Checker e eu fui chamado para fazer um quadro no Fantástico que depois Maurício Kubrowski fez Rodando o Brasil Todo, aquele quadro. Eu fui chamado por eles. E eu disse não. Não vale a pena. Eu saí da minha cidade para passar seis dias fora, para passar dois dias dentro. Isso não é isso que eu quero para mim. Nunca me arrependi por isso. Me arrependi de ter sido chamado para a TV Monte Carlo e ter dito não vou. Ali eu me arrependi. Eu podia ter passado dois anos na TV Monte Carlo, que era do Belosconi e do Marinho e eu podia ter ficado ali um tempo também. Mas quando eu comecei a ir para a televisão, para o vídeo, um colega de trabalho disse que eu não daria certo no vídeo, porque eu não fazia parte do padrão global. Eu era desajeitado, magricelo, barba mal feita, cabelo que eu ainda tinha, o resto que me restava muito ruim e eu não ia fazer sucesso na televisão nunca, nunca ia fazer sucesso. Eu ouvi isso de pessoa do meu lado. Então, passei dois anos aprendendo a fazer televisão na frente, passei dois anos só aparecendo o braço, fazia entrevista. E um dia, Roberto Carlos veio à vitória com o show Emoções, que ele vinha com o avião marcado para chegar às sete da manhã no aeroporto Eurico Salles e eu fui para lá. Eu fazia tudo na televisão. E tinha dois anos que eu fazia reportagens para o jornal que não aparecia a minha cara. E eu fui, cheguei às seis horas da manhã, Roberto Carlos chegou um pouco atrasado, cinco da tarde, e eu fiquei das seis da manhã às cinco da tarde sentado num banco esperando o Roberto Carlos. O cinegrafista foi trocado, porque ele tinha horário para ir embora e eu fiquei lá sentado. Fiz uma pequena amizade com as relações públicas dele naquele momento. Só que a gente conhecia nessa época era recepcionista de motel, quando você ia pagar o motel que você botava a mão. Uma pessoa chamada Ivone Cassu, que era o braço direito do Roberto Carlos com a imprensa, caiu nas minhas graças, eu caí nas graças dela e a gente ficava conversando a tarde toda. Quando o avião do Roberto Carlos chegou, Roberto Carlos falou que não atendia ninguém e tinha uma turma boa para atender o Roberto Carlos. Ela subiu e voltou. Ele vai atender só você, Edu. E eu subi para fazer... Por que só você? Porque eu estava ali desde cedo. Essa informação foi passada para ele, então? Para ele, que ele ficou penalizado de um cara que estava lá desde seis horas da manhã e ele estava atrasado. E legal, e ele me deu uma puta de uma entrevista, em que ele ficou emocionado na entrevista e que a gente falou sobre tudo um pouco, inclusive o fato dele, que ele gostava muito de ir ao cinema e que ele tinha um trauma, uma chateação, que ele para entrar no cinema ele tinha que entrar quando o filme, não tinha videocassete, não tinha essas coisas, quando o filme começava e tinha que sair. Ele nunca sabia como era o começo do filme e o final do filme. E aí eu encerrei o telejornal, o segunda edição, naquele dia com a matéria minha. No dia seguinte eu fui contratado. O cara feio, desajeitado, sem nenhum padrão global, foi contratado porque era persistente. Estava interessado em acertar e fazer direito. E aí duas pessoas me contrataram, Johnny Mery e Vladimir Godoy. Me contrataram porque eu era um cara que estava ali tentando há dois anos. E em menos de um mês eu estava fazendo matéria para o Fantástico, com Gilberto Gil. E a minha vida foi nos trancos e barrancos acertando e errando. E a gente pode conseguir tudo na vida, tudo a gente pode conseguir se você quiser, achar que pode. E se você acreditar em você, cara, se você acreditar em você, ninguém te derruba. É isso aí, é isso aí, cara. Não tenho o que falar. A gente chegando aqui no final, bateu o recorde de tempo aqui. Essa entrevista de papo com o Edu, eu sabia que ia ser assim porque o papo é muito bom.